Bom dia a todos. Meu nome é Edson, represento o Ponto Campinas, quer dizer, sou conhecido como Ponto Campinas, tenho a satisfação de estar aqui pela segunda vez, a convite do meu grande amigo Walter, a Noelle, que eu vi ela passando rapidinho por aí, mas ainda não tive a oportunidade de conversar com ela. Bom, hoje eu quero falar com vocês a respeito de liberdade, estamos preparando aqui o notebook com a palestra, e sobre liberdade, hoje pode um pouquinho, sempre eu falo sobre o ponto, e hoje eu vou falar sobre liberdade, que é uma coisa que vem pegando bastante a respeito de... Bom, então, a respeito de liberdade, porque a gente fala sobre liberdade, principalmente no nosso meio, que é de informação, a gente encontra várias barreiras, e hoje a gente está aí com vários processos, uma sopa de letrinhas, sopa, pipa, que isso tudo vem para atrapalhar o nosso meio. E a palestra que hoje eu preparei para vocês é a respeito desse tipo de informação que a gente precisa quebrar essas barreiras, que a gente precisa estar atento ao que está acontecendo, a gente precisa saber o que está rolando, não só aqui no nosso país, como lá fora, a respeito da legislação, de tudo o que vem acontecendo, e que isso está atrapalhando muito, como eu poderia dizer, a divulgação da informação. Nós precisamos saber que a informação não pode ficar limitada a um grupo de pessoas, que a informação não pode ficar restrita. Quando eu recebo uma informação, essa informação não pode ficar somente comigo, essa informação tem que ser distribuída, tem que ser repassada. Não só a informação escrita, como software, músicas, revistas, todo esse tipo de informação, ela deve ser compartilhada. Só um minuto aqui, por favor. Obrigado. 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 Obrigado.